Olá, amigos do canal Mazamundi! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo, meus amigos? Pois é, nós viemos para mais um programa de A Deriva dos Continentes. Há vários dias não falávamos, primeiro no Mazamundi, e é claro, sobre a deriva dos continentes. Nós que estamos estudando a história do nosso planeta, a chamada história geológica. Aliás, se você for ao canal principal, o canal GeoMaza, que nós recomendamos, é claro, nós temos uma playlist chamada Geografia do Brasil para os vestibulares, com uma derivada chamada Relevo, onde nós detalhamos o estudo do relevo. Aqui é de uma forma mais ampla. Vejamos, então, o que nós temos a oferecer para vocês neste novo programa. Bem, pessoal, para continuarmos o trabalho com A Deriva dos Continentes, no momento nós estamos analisando as eras e os períodos da história do nosso planeta. A primeira era, que hoje nós chamamos de Era Arqueozoica, faz parte de um longo período de tempo chamado Pré-Cambriano. Ela é constituída de um longo período em que são encontrados poucos vestígios de vida. Na verdade, vai se passar mais de um bilhão de anos depois da formação do nosso planeta para que a vida se manifestasse. O que nós contamos detalhadamente na playlist Relevo, lá no canal Geomaza. Seja por ela não existir ainda, seja porque os fósseis muito frágeis e raros teriam sido destruídos em consequência dos fenômenos vulcânicos e químicos muito intensos. Lembrando que os registros fósseis se dão em rochas sedimentares e naquele momento predominava as rochas magmáticas, ou seja, as rochas de origem vulcânica. Outros sim, os sedimentos formados, eles provavelmente iam diretamente para o fundo dos mares. Nos últimos anos, porém, têm sido encontrados nos diferentes continentes, principalmente na Oceania e na África, fósseis de micro-organismos semelhantes às atuais bactérias fotossintetizantes, ou seja, que produzem seu próprio alimento pela fotossíntese, ou cianobactérias, denominadas estromatólitos, com idade presumível de 3,3 bilhões a 3,5 bilhões de anos. Portanto, entre os primeiros seres do nosso planeta. Dentro, portanto, do período que era conhecido como Azoico, por causa da escassez de fósseis que o caracterizava, ou seja, o período de tempo em que a vida não se encontrava, o qual compreende cerca de 4 quintos da história da Terra. As rochas que restam desse período são principalmente cristalinas. Isto é, formada diretamente por resfriamento e solidificação do magma. São rochas magmáticas intrusivas que se formaram no interior do nosso planeta, nas quais nós conseguimos ver os cristais a olho nu, caso do granito, e por sedimentos consolidados, que foram submetidos a altas pressões e temperaturas. Normalmente, este tipo de rocha dará origem à chamada rocha metamórfica, adquirindo consistência semelhante à das rochas cristalinas primitivas. Então, veja que neste programa, além de falarmos da vida primitiva, das primeiras eras da Terra, nós começamos a falar também dos tipos de rochas. Mais uma vez, se você for para o canal principal, o chamado Gelmasa, você terá, então, aulas detalhadas, mais aprofundadas em nível de ensino médio e pré-universitário, enquanto aqui nós estamos no modelo mais do ensino fundamental. Acompanhe os dois canais. Vocês têm muito a ganhar fazendo isto. Um forte abraço. Fiquem bem. Eu os vejo oportunamente. Até, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.